O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova estração Ela é pura perfeição, ainda é de faunela Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca, no porra louha louca Eu dou atos anos, eu nunca ouvi E capoca, eu vou seu canal, seu canal Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra louha louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra louha louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Ah, é para a irmã, mas tá aí na rua Ah, isso é que ele passa, desce, disfarce e continua Toma Depo do carro, meu saco é bolado, puxa meu cabelo, cama no meu grelor Depo do carro, meu saco é bolado, puxa meu cabelo, cama no meu grelor Ai, 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 ai Soca essa porra de... Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho Os melhores, os melhores, os melhores, os melhores DJs estão aqui Do outro lado Ela é pura perfeição, ainda é de famela Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca no porra louha louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra louha louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra louha louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra louha louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Ah, é para a irmã, matem na rua Ai, sem alguém passar, desce de face e continua Toma Depo do carro, meu saco é bolado, bicho é meu cabelo, que eu mando meu grelho Depo do carro, meu saco é bolado, bicho é meu cabelo, que eu mando meu grelho Eu não quero ver o pica-paca, eu quero ver o seu canal, o seu canal Ai, ai, saca essa porra de... Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelhinho Toca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelhinho Os melhores DJs estão aqui, do outro lado